Tchã, tchã, finalizando, BAM! VENDIDO! PARA NOVO! Acabamos de arrebatar o primeiro imóvel! Eu acho que o leilão de imóveis, de maneira limpa, honesta, é a melhor maneira de ganhar dinheiro no Brasil em investimentos. Que nem esse próprio imóvel de Sapucaia, eu botei 45 mil no bolso. Aqui eu vou botar um valor pouco superior a isso, quando eu vender essa casa aqui. Você é um cara transformador, você é um cara que transformou minha vida também. Eu sou muito grato a você por isso tudo. Em menos de cinco meses eu lucrei 43%, o que é surreal. Agora eu estou aplicando a técnica dos consórcios. E só posso dizer que este é um mundo paralelo dos investimentos. Fala Tchê, tudo bem? Meu nome é Larry Granville e você acabou de ver os depoimentos de alguns dos meus alunos. E hoje eu vou te mostrar um plano comprovado para você lucrar muito arrematando um imóvel por 50, 60 e até mesmo 80% de desconto do valor de mercado. E mais, eu vou te mostrar como você pode fazer isso, mesmo que nesse momento você não tenha dinheiro disponível. Além disso, eu tenho uma proposta muito especial. Para aqueles que vão participar dessa maratona até o fim, alguns de vocês vão ter a oportunidade de se tornarem meus sócios. Você que ficar comigo até a quarta aula vai saber exatamente do que eu estou falando. Mas hoje, nesse primeiro momento, você vai entender como você pode lucrar muito comprando imóveis como esse, que eu vou te mostrar agora. Olha esse terreno que eu arrematei por 140 mil reais. E pouco tempo depois vendi por 350 mil, obtendo um lucro de 150%. Eu posso te ensinar, mesmo que você não tenha experiência nenhuma, mesmo que na sua vida você nunca tenha vendido um chocolate sequer. Tem este outro apartamento popular que eu arrematei por 29 mil e 50 reais. E nove meses depois vendi por 78 mil e 500 reais, obtendo um lucro de 170%. Isso mesmo, 170% em nove meses. E esses são apenas alguns dos mais de 190 imóveis que eu arrematei para mim e para outros investidores. Tem este outro aqui que eu arrematei na Vila Mascote, em São Paulo. Comprei por 222 mil 835 reais e 12 centavos. E olha a avaliação dele no site 123 Imóveis. Isso mesmo, 436 mil 145 reais. Comprei por 50% do valor de mercado. Ou seja, metade do que vale se eu quiser vender e eu consigo vender rapidamente. Também tem este outro apartamento que fica em Santo Amaro, São Paulo. Este eu arrematei por 107 mil 844 reais e 42 centavos. E pouco tempo depois resolvi vendê-lo por 229 mil, obtendo lucro de 112% de maneira rápida, segura e eu diria até conservadora. É isso mesmo que você viu, 112% de lucro. Tem essa sala comercial em Porto Alegre também. O que ele está pedindo? Essa eu falei 400 e foi. 400 e? 50 ou 480. Então vocês viram quanto custa uma sala aqui no prédio, né? 480, 470, 450. Essa aqui eu acabei de adquirir. Vamos dar uma olhada nela? Então essa sala aqui é no mesmo prédio, nas mesmas condições e basicamente a mesma metragem. E sabe quanto eu paguei? Utilizando o mesmo conhecimento que eu utilizo para arrematar e comprar imóveis, eu adquiri essa sala por 250 mil reais. Ou seja, quase 50% do valor de mercado. E ela fica numa região dos pontos mais nobres de Porto Alegre. Eu posso vender, eu posso alugar, eu posso utilizar como um calção para fiança, posso fazer várias coisas. E tem mais esse flat Moema, São Paulo, que eu arrematei por 242.676,78 reais. E ele está avaliado hoje a 485.806 reais, de acordo com o site 123 Imóveis. Em outras palavras, comprei esse flat por 50% do valor de mercado. Ou seja, pela metade do preço. E no caso desse flat, tenho uma curiosidade. Ele está no pool de locação. Pool é uma empresa que aluga e cuida do seu imóvel sem você precisar fazer nada. Onde tenho zero dor de cabeça. E além da valorização que ele me rende anualmente, muito mais do que qualquer aplicação segura de mercado, dá uma olhada só no valor de uma diária dele. Aliás, quando fui gravar nesse dia, a menina da recepção me informou que os flats passaram quase 100% ocupados. Ou seja, está quase sempre alugado. E tudo que eu estou te mostrando está na própria matrícula, que é a certidão do registro de imóveis. Ou seja, o órgão oficial e aberto para consulta de qualquer pessoa. Tu pode consultar se tu quiser. E se você está pensando que esse momento pandêmico abalou o mercado imobiliário, dá uma olhada nisso. Fato é que nos últimos 11 anos, o Brasil passou por muitas crises. E mesmo assim, eu comprei para mim e para outros investidores mais de 190 imóveis. Utilizando a mesma receita, o mesmo passo a passo. Na crise, o dinheiro não é queimado. Não tem fogueira de dinheiro por aí. Ele só troca de mão. E eu aprendi a mapear isso. Mapear onde o dinheiro está. E só nos últimos anos, eu ajudei a formar 27 milionários. E isso mesmo que você ouviu. 27 dos meus alunos fizeram um negócio de mais de 1 milhão de reais utilizando os meus ensinamentos. E isso sem contar os outros centenas e centenas de alunos que ganharam muito dinheiro. Nessa maratona milionária, tem uma coisa só que pode impedir você de conquistar o teu milhão. E sabe o que é? Você mesmo. Eu vou te ajudar a destravar essa chave milionária que está aqui na tua cabeça. Para você atingir o milhão, você não precisa nem ter isso aqui para começar. Na realidade, dinheiro é a única moeda que os fracos conhecem. Você precisa desbloquear isso aqui. É isso aqui que eu vou te ensinar a desbloquear. O princípio da mente milionária. E olha, sabe que pessoas que somente assistiram essa série no passado, me escreveram contando que tiveram muito lucro, apenas assistindo as 4 aulas gratuitas. Durante essa série, você vai conhecer vários alunos. Quais imóveis eles compraram e quanto eles lucraram. Como o Bruno e o Adriano. Consegui, em meados do curso, já fazer a minha primeira aquisição. Já partindo agora para a minha segunda aquisição. No dia 30 de maio, chegou minha vez e eu acabei arrematando dois de uma vez só. Olha aqui então o Daniel que comprou sem ter dinheiro. Dentro do seu curso, com todo o seu ensinamento, eu consegui uma lucratividade em torno de 300 mil reais. Consegui três arrematações e esse foi o resultado. E o Rafael. E o Félix. E tu deve estar se perguntando, o que é isso? Como é que tu consegue fazer isso? Que técnica é essa? Como é que você consegue comprar imóveis com essas margens tão lucrativas? Praticamente pela metade do preço. Então tá, deixa eu te mostrar. Tudo começou em 2003, quando eu estava literalmente quebrado e devendo quase um milhão de reais. Mas como que isso aconteceu? Foi assim. Depois que eu casei, tive meus filhos, montei a minha primeira empresa. Era uma empresa de informática. Eu consertava e vendia computadores. E essa empresa, em um ano, tão rápido como ela cresceu, ela quebrou. E por falta de experiência, as coisas não foram saindo como eu planejei. Começou a dar tudo errado. E eu fui pegando dinheiro emprestado, em banco, financeira, cartão de crédito. Talvez você até conheça essa história. Resumindo. Dois anos depois, eu já estava devendo quase um milhão de reais. E foi aí que eu conheci o mercado do leilão de imóveis. Mas não da maneira que eu gostaria. Eu conheci, na verdade, porque o meu apartamento foi leilão. Os carros que eu tinha, a financeira tomou. E o restinho de crédito que eu tinha no banco foi cortado. A situação ficou muito delicada lá em casa. Nessa época, eu não tinha dinheiro para pagar advogado. E eu fervi a cabeça pensando, como é que eu vou lidar com essa situação no leilão do meu apartamento? Eu comecei a buscar alternativas desesperadamente. E desesperado do jeito que eu estava, não tendo dinheiro nem para pagar nada. Eu tomei uma atitude. Eu comecei a ir todo santo dia no fórum para ver a situação do leilão no meu apartamento. Eu ia e voltava, caminhava cerca de 8km por dia. E de tanto ir lá, perguntar, questionar e falar com todo mundo que eu via pela frente, o pessoal que trabalhava no fórum começou a me dar outros processos de leilão. Parecidos com o meu, para eu poder olhar. Então eu comecei a estudar, pesquisar, me aprofundar para entender o que podia fazer. E ao mesmo tempo eu trabalhava com tudo que aparecesse. Com quase tudo que você possa imaginar. Eu lembro que nessa época eu fui garçom, motorista, porteiro, jardineiro, até servente de pedreiro. Trabalhei até como guia de ônibus de turismo. Tudo que dava para fazer, dentro do que fosse moral e honesto, eu fiz. E depois de algum tempo, consegui renegociar minhas dívidas. E evitar que o meu apartamento fosse a leilão. Eu retomei meu crédito e nossa, aquilo foi um alívio. E depois que a tempestade passou, eu parei para pensar em três coisas. Primeira coisa, eu estava lá no fórum, todo dia enchendo o saco do pessoal. Falando e reclamando que eu não achava justo tudo aquilo, toda aquela situação. Até que um dia um escrivão me explicou algo que fez muito sentido para mim. Ele disse que se não existisse o leilão de imóveis, seria muito difícil fazer justiça. Porque muitas dívidas não seriam pagas. No meu caso específico, ele me mostrou que o meu apartamento indo a leilão, aquele dinheiro voltava para o condomínio e consequentemente poderia melhorar a vida de todos que moravam ali. Trazendo mais equilíbrio nas finanças do condomínio, colocando a casa em ordem. Ele explicou também que se não fossem os leilões de imóveis, os financiamentos imobiliários que hoje você vê, subiriam muito, seriam muito caros. As taxas seriam extremamente altas. Por quê? Porque o risco de emprestar dinheiro para a compra de imóveis seria muito maior. Então foi assim que eu entendi que quem compra um imóvel em leilão, na verdade, ajuda com que as dívidas sejam pagas, as coisas sejam organizadas, exista equilíbrio, harmonia e a justiça seja realmente feita. A segunda coisa, eu lembrei de um livro de prosperidade e riqueza que eu tinha lido anos antes, chamado Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Nele tinha a seguinte frase, O maior lucro a se investir em imóveis é feito na hora da compra e não só na hora da venda. Mais do que nunca, aquela frase fez efeito para mim. A terceira coisa é que quando eu vi o preço que o meu apartamento estava indo a leilão, me caiu o queixo. Ou como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, me caiu os butiá do bolso. Pois o valor era metade do que valia. E se alguém tivesse comprado, com certeza ia ganhar uma boa grana. Isso me acendeu uma luz. Esse negócio de leilão deve dar muito dinheiro. Foi então que eu comecei a ver que tinha centenas, milhares de imóveis indo a leilão, a preço de banana. E também descobri que poucas pessoas conheciam esse mercado. Poucas pessoas sabiam com profundidade como comprar da maneira correta nesse mercado. Para você ter uma ideia, em alguns leilões a procura é tão baixa que eles permanecem quase vazios no dia da arrematação. Dá uma olhada nisso. Tem uma grande vila aqui, onde eu estou? Aqui no hotel, Ritter, para ver o leilão da caixa. Eu não dou uma olhadinha quantas pessoas tem. Nós temos poucas pessoas. E hoje teve esse leilão 008 2018, é isso? Perfeito. Então eu chego aqui, que nem eu estava antes. Eu olhei ali, tinha poucas pessoas. Se eu der um lance, eu levo o leilão. Chego ali, hoje mesmo que mataria. Perfeito. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Hoje, a maioria dos leilões são todos pela internet. Mas mesmo assim, muitos estão sem ninguém online. Foi vendo todos esses imóveis a preço de banana e com praticamente zero concorrência, que eu decidi aprender tudo o que eu precisava aprender e entrar de cabeça nesse mercado. E foi assim que eu descobri todos os passos necessários para encontrar, comprar imóveis abaixo do valor de mercado e vendê-los ou alugá-los com altas margens de forma rápida e muito segura. E de lá para cá, para ser preciso, fiz até a data de hoje mais de 190 arrematações. Para mim e para outros investidores. Foram terrenos, casas, apartamentos, flats, lofts, lojas, salas comerciais com lucros de 60%, 70%, 80%, até 112% de maneira muito segura. Tudo isso com leilão de imóveis. Bom, uma coisa que eu posso te dizer categoricamente. Leilão de imóveis é a melhor oportunidade de se fazer muito dinheiro no Brasil de maneira muito segura. É tão bom que tem até chamada atenção na mídia. Dá uma olhada nessas reportagens que saíram. Você já ganha dinheiro na compra do imóvel e não só na venda. Tudo que você precisa ter é um celular e a oferta é enorme. Tem um monte de opções. Eu costumo dizer, leilão novo tem todo santo dia. Não faltam oportunidades. Mas deixa eu te explicar melhor sobre esse mercado. Vou te mostrar agora 5 fatos que fazem com que leilão de imóveis seja um investimento mais seguro e lucrativo que você pode fazer. Fato 1. O imóvel é um investimento sólido e não um número na sua tela. Ninguém vai pegar teu imóvel, botar nas costas e se mandar embora. Você pode alugar, você pode vender, você pode fazer uso próprio. Ele serve como garantia se você for pegar um empréstimo, serve para capital de giro, para alavancar a sua empresa ou serve como fiança ou para comprar outro imóvel caso você queira. A valorização é só mais uma forma de colocar dinheiro no seu bolso. Fato 2. O imóvel vai a leilão como uma forma de restituir uma dívida de alguém. Está determinado por lei que ele pode ser vendido a 50% do valor da avaliação judicial, que é uma avaliação para o processo do leilão, mas que na prática pode chegar até 80% do valor de mercado, ou seja, aquele praticado na hora da compra e da venda. Então, usando o passo a passo que eu usei para arrematar mais de 190 imóveis, não há possibilidade de você perder dinheiro. Você ainda pode ajudar muita gente, seja os condôminos ou sejam pessoas que dependam de leilões dos imóveis para receber o seu dinheiro em seus direitos trabalhistas. Fato 3. Você não precisa nem sair de casa. A partir de 2015, e de acordo com o novo CPC, que é o Código de Processo Civil, lá no artigo 882, fica permitida a utilização do recurso de leilões pela internet, o que abrange quase 95% dos leilões. Você só precisa de uma conexão de internet para participar do conforto da sua casa, sem a necessidade de se deslocar à cidade onde o leilão está sendo realizado. Eu mesmo sou de Porto Alegre, inclusive eu estou aqui gravando esse vídeo com o Rio Guaíba de fundo, que é um cenário tradicional de Porto Alegre. Sendo de Porto Alegre, eu compro imóveis de muitos outros estados. Inclusive, esse flat que eu mostrei para vocês lá em São Paulo, eu comprei quando eu estava de férias em Miami, e eu fiz a minha arrematação lá dos Estados Unidos. O que também foi o caso do meu aluno Wagner, que mora nos Estados Unidos, e arrematou de lá mesmo. Falo diretamente de Washington DC, uma região aqui rodeada de poderes, Casa Branca, Pentagon ou Pentágono. Eu adquiri um imóvel, vou tomar posse amanhã, 11 de junho de 2019, na cidade de Aguariúna, um imóvel avaliado em 174 mil, onde eu fiz a aquisição por 94 mil. Ou seja, lá dos Estados Unidos, o Wagner arrematou um imóvel aqui no Brasil, lá em São Paulo, com um lucro potencial muito grande. Fato 4. A grande maioria dos leilões são vazios. Na realidade, eu gosto de dizer, quanto mais ocupado o imóvel, mais vazio é o leilão. Agora, se você acha que só os leilões presenciais guardam grandes oportunidades, olha esse leilão aqui, que foi online. Mais de 11 mil pessoas visualizaram a oportunidade desse imóvel, que estava ocupado. Mas sabe quantos lances foram dados? Somente um. E você imagina quem arrematou? Exatamente, eu. Ah, mas por que essas 10.999 pessoas comeram bola? Elas realmente não conseguiram detectar que esse imóvel era uma oportunidade, porque elas não têm a minha lupa. Mas eu explico sobre essa lupa mais pra frente. Fato 5. Você pode começar mesmo sem ter dinheiro. É uma das melhores coisas desse negócio. Até mesmo quem tem o nome negativado pode comprar imóveis em leilão. Uma resolução de 2015 garantiu que até quem está numa situação financeira ruim, não vai ficar de fora desse tipo de negócio. E é claro, se você tem o nome limpo, mas não tem o valor inteiro pra comprar um imóvel, não precisa se preocupar. Eu vou te mostrar como você também vai poder começar sem ter dinheiro nenhum. Sinceramente, comprar imóveis em leilão é como entrar em uma loja, escolher o produto e pagar metade do valor que está sendo vendido em todas as prateleiras. O risco e oportunidade pelo tanto de imóveis que vai em leilão é praticamente zero. Porque, convenhamos, quando se trata de investir em ganhar dinheiro, fazer muito dinheiro arriscando muito é fácil. Basta colocar o seu dinheiro em ações. Mas o risco de perder é muito alto. Fazer pouco dinheiro arriscando pouco também é fácil. Basta colocar o dinheiro na poupança. Mas o lucro, o rendimento, é praticamente zero. Mas a grande sacada dos top investidores, que é a que eu mais gosto, é juntar o melhor dos dois mundos. Fazer muito dinheiro arriscando pouco. E presta atenção porque eu vou falar de novo. A grande sacada dos top investidores, que é a que eu mais gosto, é fazer muito dinheiro arriscando pouco. E se você pode começar mesmo sem ter dinheiro, concorda que você não tem como perder? Nas próximas aulas eu vou te explicar como você vai comprar imóveis sem precisar tirar o seu dinheiro do bolso. A melhor maneira que eu conheço de ter tudo isso é em leilão de imóveis. Com um leilão você compra e ganha independentemente se o mercado sobe ou desce. Mas você deve estar se perguntando, tá, mas qual é o risco de eu perder dinheiro quando vou investir em leilão? O único risco que existe nesse negócio é você não saber avaliar o leilão que você vai comprar e daí acabar arrematando errado. Mas é justamente neste ponto que eu estou aqui para te ajudar, para te mentorar. E vamos falar mais detalhadamente sobre isso na terceira aula dessa série. Também nas próximas aulas eu vou te mostrar os bastidores de algumas arrematações com margem de 60, 70, 80 até 100% para que você entenda do que se trata e apenas ter o conhecimento correto e a atitude certa. Imagine o seguinte, você quer muito comprar uma casa para você. Usando esse sistema, com o dinheiro que você compraria uma, você compra duas. Pode morar em uma e alugar a outra e automaticamente ter uma renda extra entrando todo mês. O que você acha de ter isso nos próximos três meses? Me responde nos comentários aqui embaixo e não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Nas próximas aulas você vai conhecer a história de algumas pessoas que eu ajudei e hoje são donas de imóveis arrematados. Tem gente que até mesmo sem dinheiro conseguiu arrematar. Pessoas comuns, como eu e você, que deram a volta por cima e que saíram da dívida para se tornarem investidores imobiliários. Vou te mostrar também a história de um aluno que já conseguiu fazer seu primeiro milhão com leilões. Tudo o que eles precisaram foi saber o meu plano. Mas antes de eu me despedir, eu tenho uma tarefa de casa para você. No final de cada aula eu vou te deixar uma senha, uma palavra-chave, que você deve postar aqui embaixo no espaço para comentários. Somente quem escrever essa senha aqui embaixo, ao final de cada uma das quatro aulas, receberá um benefício bem legal que eu estou preparando. E a senha da aula de hoje é Eu mereço. E não é só isso. Comenta junto com essa frase o que você acha que você merece. A sua casa, aquilo que você quer comprar, aquilo que você não conquistou. Comenta. Eu mereço ter a minha casa própria. Eu mereço conquistar o imóvel dos meus sonhos. Eu mereço comprar um imóvel e lucrar muito vendendo ele pelo dobro do preço do que paguei. Então comenta aqui embaixo e marca na sua agenda a próxima aula, que vai ao ar na quarta-feira. Nos vemos na aula 2. Um abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.